Você acha que uma ação mais rápida seria o quê? Investimento na polícia? É um aumento de efetivo? O que você acha que é o caminho? É um conjunto de ações, né? Eu acho que tudo depende, mas precisa elaborar estratégias. Que estratégias serão usadas? Beth, você também pediu para que a gente falasse sobre o Supremo Tribunal Federal, o DPF das Favelas. Por que você quer nos lembrar sobre isso? Porque o governador Cláudio Castro pediu hoje, durante a coletiva, que a DPF das Favelas fosse suspensa. Eles querem que ela seja suspensa. Por quê? Porque eles dizem que com essas regras que foram impostas pelo STF, que com essas regras, os bandidos de fora começaram a vir para o Rio de Janeiro. E vimos isso claramente, né? E o governador disse que hoje nós temos cerca de 200 bandidos ainda escondidos nas comunidades do Rio, bandidos de fora. Então, ele pede ao Supremo que reverta essa situação, para que outros bandidos não venham para cá. O governador disse que esses bandidos estão vindo porque a polícia militar, a polícia civil, não podem atuar de fato nas comunidades. Repreender de fato como deveria. Mas a gente lembra que essas medidas do STF foram tomadas porque havia um excesso de mortes em operações policiais. Então, eles baixaram essas determinações, essas regras, para exatamente diminuir a tal da letalidade policial. Traduzindo a morte para o cidadão, né? A morte, exato. A Flávia quer só fazer uma lembrança rapidinha? Diga lá, Flávia. Eu queria primeiro lembrar da DPF. Houve a proibição, mas hoje, por exemplo, o Instituto Público Cruzado, que contabilizou 39 operações tiroteios na região do Complexo de Israel. E em 22 deles havia operação policial. Portanto, há operações policiais, não há impedimento. O que falta é, de fato, o que a BED está apontando. Inteligência, articulação, enfrentamento à corrupção policial, a corrupção na política, a politização da segurança pública. Nós temos cinco secretarias ligadas a essa área. A Secretaria de Segurança, a Secretaria de Polícia Civil, a Secretaria de Polícia Militar, a Secretaria de Defesa Civil, a Secretaria de Administração Penitenciária. Me parece que também falta coordenação dentro do Estado. É verdade que o Rio de Janeiro não produz nem as armas nem as drogas e o governo federal tem um papel na direção de patrulhamento de mares, fronteiras, espaço aéreo, a circulação de criminosos nas divisas entre Estados, nos limites entre os municípios, mas há também que se cobrar um plano efetivo. O Estado está desmoralizado. Ontem, fez um ano de uma outra demonstração de força do crime organizado, que foi o incêndio de 35 ônibus por um grupo da milícia na Zona Oeste, que aterrorizou o Rio de Janeiro. Fez um ano, foi 23 de outubro de 2023. Naquela ocasião, o governador Cláudio Castro anunciou que prenderia os milicianos Zinho e Tandera, e o traficante Abelha, chefe do Comando Vermelho, Abelha e Tandera estão foragidos, Zinho se entregou à Polícia Federal na noite de Natal do ano passado. Portanto, é uma desmoralização plena. Essa semana, tomamos conhecimento de uma facção surgida no sistema carcerário do Estado do Rio de Janeiro, que já reúne 18 mil criminosos, 42% da nossa carcerária, dedicada a falso sequestro, a extorsão de empresários e a venda de drogas dentro do sistema carcerário. Isso é inadmissível. Ontem, uma baderna com torcedores, uma semana atrás, nove ônibus subtraídos na Musema, também para formar uma cortina de fumaça em relação a uma operação policial. Então, os sinais são muitos. E os sinais são de que essa violência, esse enfrentamento, essa ousadia do crime organizado, ela transbordou dos morros para os bairros e agora alcançam vias de grande circulação no Rio de Janeiro, caso da Avenida Brasil, que somente neste ano, também dados do Instituto Fogo Cruzado, foi cenário de 61 tiroteios. Marcelo. Pet, muito obrigado por ter mais uma vez aqui ajudado a gente a entender. Vamos torcer, mas eu acho que eu não tenho certeza disso, e que o nosso próximo encontro não seja para tratar de violência. Tomara que não. Desejando dias melhores, né? Obrigado. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, pelo nosso Rio de Janeiro agradeço que você...